O Exército pediu à Justiça a prisão preventiva de seis militares. Também puniu outros 17 pelo furto de armas no quartel em Barueri, na Grande São Paulo. De acordo com a investigação, um apagão na rede elétrica possibilitou o crime. Por falha na fiscalização das armas, 17 militares estão presos administrativamente no próprio quartel onde fica o arsenal de guerra do Exército, em Barueri, na Grande São Paulo. Outros seis tiveram prisão preventiva solicitada à Justiça Militar pelo furto das 21 ametralhadoras de alto calibre e uso exclusivo da corporação. Armamento com potencial para derrubar até aeronaves e helicópteros. O crime foi revelado no dia 10 de outubro. As investigações apontam, no entanto, que ele pode ter sido cometido no feriado da Independência, no 7 de setembro. A principal suspeita é que um cabo tenha transportado o equipamento em um carro oficial do então diretor do quartel para onde seriam negociadas com facções criminosas. Parte do arsenal foi localizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde as armas seriam vendidas para o Comando Vermelho. 17 das 21 ametralhadoras já foram encontradas. Outras quatro seguem desaparecidas. Os investigadores apuram que uma pane intencional na rede elétrica ajudou na elaboração do crime. Um apagão teria provocado o desligamento das câmeras de segurança do local e a energia foi religada automaticamente depois do furto. Além disso, peritos encontraram impressões digitais de militares deste quartel nos quadros de energia da instituição e também na sala de armas. Uma delas era de um cabo do exército que não tinha autorização para entrar no lugar, já que sua missão se restringia a atuar como motorista. A suspeita é que ele se aproveitou do livre acesso e ser, na época, homem de confiança do então diretor do arsenal, o tenente-coronel Rivelino Batista, que foi exonerado da função após o furto e não é alvo da apuração. Ele segue na ativa e será transferido para outra unidade ainda não divulgada. O Comando Militar do Sudeste vai usar as quebras dos sigilos bancários, telefônicos e das redes sociais dos suspeitos para levantar mais provas de envolvimento. Entre eles, há integrantes de várias patentes, como soldado, cabo, sargento e tenente. Eles poderão receber advertências e serem levados à prisão disciplinar por até 30 dias. Além do processo administrativo, um inquérito policial militar está em curso. A Polícia Civil do Rio e a Federal também colaboram.